Em geografia nós estamos falando sobre a vegetação, a vegetação no Brasil. O que é a vegetação? É o conjunto de plantas de um determinado local. Na vegetação, só que há vegetação nos locais que existem condições para desenvolver essas plantas. Ou seja, locais com a presença de luz, o calor do sol, da água, do solo, com os nutrientes e o ar. Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelos seres humanos, pois a ação do vento, da chuva e dos pássaros, das borboletas e das abelhas e outros insetos faz com que as plantas nativas surjam em diversos locais. Muitas vezes não precisa o ser humano ir lá e plantar, aquilo que a tia explicou para vocês. A abelhinha vai lá, espalha os grãos de polio e nascem novas flores. No Brasil, ele possui uma vegetação bastante nativa, variada. São inúmeras espécies nativas originais, ou seja, que nascem com o auxílio dos seres humanos. Vamos ver aqui alguns tipos de vegetação que a tia Grazi já explicou para vocês na aula passada. Só estamos dando uma revisada. É o cerrado, a floresta, vegetação litorânea, o mangue, o campo, o pantanal e a caatinga. Vamos só dar uma revisadinha sobre cada um aí. Na floresta, a gente observa o que na floresta? Que é o que? As árvores são grandes e próximas umas das outras. Há grande diversidade de plantas na floresta. Alguns exemplos, jequitibás, jacarandás, pinheiros, seringueiras, samambás, bromélias, orquídeas. Vamos falar um pouquinho do cerrado. O cerrado é um tipo de vegetação marcado pela presença de que? Capins altos, as plantas asteiras afastadas umas das outras, as árvores, os troncos mais baixos, finos e retorcidos. A vegetação litorânea é aquela que predomina na beira do mar, né? Os coqueiros, que a gente observa bastante aí. No mangue, mangue é o encontro o que? Da água, de rios ou mares e a presença de plantas de raízes aéreas, né? Se vocês observarem no mangue, as raízes são aéreas. Campo, no campo, a vegetação é rasteira e é comum a presença de arbustros, né? Gramíneas e pequenas árvores no campo. Caatinga, observa a caatinga. Da vegetação, há clima seco, geralmente composta por árvores pequenas e espinhosas, como cacto, palma, mandacarum, tá bom? No Pantanal, é uma mistura de vegetação. Mistura a caatinga e o cerrado. E também apresenta plantas aquáticas, mas do rio, tá? No Pantanal. Depois que vocês leram o texto, viram todo tipo de vegetação, se tiver alguma dúvida, volta no texto, vocês vão responder as páginas 44 e 45, tá bom? Do livro de geografia. Somente essas duas páginas, porque a Tia Grazi já passou atividades nas aulas anteriores, tá bom? Na próxima aula, a Tia faz a correção juntamente com vocês.